E é assim que você faz para cancelar o Facebook pelo celular. Então, para começar, eu vou abrir o aplicativo do Facebook no meu celular. Aqui com o aplicativo aberto, agora eu vou clicar aqui na tela inicial do Facebook, nesses três tracinhos, o menu três tracinhos localizado do lado direito na parte de cima da minha tela. Então, eu cliquei aqui, vai abrir aqui para mim esse menu, onde eu vou rolar aqui essa página e acessar a opção Configurações e Privacidade. Então, eu vou clicar aqui. Agora aqui, depois de acessar essas opções, eu vou clicar em Configurações. Na tela seguinte, o que a gente precisa fazer é acessar a Central de Contas. Então, para isso, eu vou clicar em Ver mais na Central de Contas. A Central de Contas vai ser aberta aqui na minha tela. Agora, eu preciso buscar pela opção Dados Pessoais, que está dentro aqui do campo Configurações da Conta. Então, eu selecionei Dados Pessoais aqui. Vai abrir essa página, onde eu vou clicar na última opção, Propriedade e Controle da Conta. Na tela seguinte, eu vou clicar em Desativação ou Exclusão. Agora aqui, eu vou marcar a conta do Facebook que eu quero cancelar. Então, eu vou selecionar aqui. A opção aqui de Desativar já vem marcada. Então, eu vou manter aqui ela marcada e clicar no botão Continuar na parte de baixo da minha tela. Depois de clicar aqui em Continuar, eu já venho para a tela final. E essa tela final aqui, nessa tela, o último passo aqui é eu colocar a minha senha. Então, a senha aí que eu utilizo na conta do Facebook. Eu vou confirmar aqui a minha senha e clicar aqui no botão Continuar.